Ingrid, 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 eu vou a Ingrid, obrigado Ingrid, por fazer as sacolas de vômito Mais lindas do mundo, aqui quem fala é o doutor Roberto Ingrid O Mursos nunca teve tão agradecido pelas sacolas de vômito E pela força que tu deu pra ele quando ele mais precisava Muito obrigado Ingrid, muito obrigado Você foi a alegria mais legal de 2015 As sacolas de vômito por Silk Spring mais lindas do mundo Amiga mais linda, adoro Ingrid, adoro a alegria Na minha vida, muito obrigado Nem todas as palavras do mundo podem agradecer A felicidade de conhecer você Ingrid, alegria, felicidade na minha vida Muito obrigado, muito obrigado Com todo o amor do mundo Ingrid, Ingrid